Olá pessoal, meus amores, tudo bem? Hoje estou aqui, hoje, hoje, hoje estou aqui com a minha mãe, fala oi mamãe! Oiê, tudo bem pessoal? Hoje minha mãe vai dizer sim pra tudo na... Mano doce! É sério gente, eu vou pegar bem pesado com a mamãe, mas não muito, tá? Eu só vou pedir uns dois Kinder Ovo. Bora nessa se divertir, não dá pra não sorrir. Eu vou comparecer a cachorra. Pode? Você tem que dizer sim. Pode? Obrigado! É mentira! Doritos de arco-íris, gente! Doritos de arco-íris! Eu quero provar! Que legal! Que fofo! Vou gostar! Eu acho que eu tenho certeza, gente, que eu vou gostar desse. Gente, eu fiquei chocada com um chip de arco-íris. Oh, chip não, doritos! Aqui tem fofinho! Tem fofura! A roxa é muito boa, rosa! Acho que eu vou levar as duas! Pra variar um pouquinho. E aí, essa é isso? Não! Não! E acabou. Tudo bem? É isso e acabou. Então vamos pro caixa. Mostrar aqui suas compras. Eu não pensei que eu consigo, mas pegou uma coisinha. Gabi pegou batom, né, Gabi? Acho que vai parir aí, hein? Melhor levar na mão. Vamos lá no caixa pra gente pagar? Não, não vai pagar. Vamos lá pagar? Não vai pagar. Pessoal, chegou a hora de abrir dois litros de arco-íris. Então, muito amada. Vamos abrir? Não é tão bom, não. Não é bom? Qual que você pegou? Acho que cada um tem gosto diferente. E agora a gente vai abrir o quê? O Kinder Ovo. Gente, chegou a hora de abrir os Kinder Ovo. Veio quatro, gente. Dois mais dois. Um, dois, três, quatro. Agora vamos lá. Eu vou abrir esse daqui primeiro. Primeiro vem um... Ixi! Olha esse pedaço. Gente, eu gosto muito do chocolate. Olha só, gente. É muito bom. Eu também gosto desse, Gabi. Nossa! Eu acho que é uma princesa. Vamos abrir todos? Não, não, é um urso polar. Um urso polar? Vamos abrir todos? Aí a gente abre todos os potinhos? Vamos. Bora. Queria abrir esse ursinho, gente. Dá pra focar? Tá focando? Uhum. Dá pra ver, gente? Dá pra ver. Dá pra ver que é um urso polar. Um urso polar. É por isso que eu falei. Gente, e isso daqui que eu ganhei... Primeiro não era um urso. Era uma raposa. Parecia um urso polar, né, gente? Isso aqui era uma raposa. Bonito. Já viu uma raposa branca? Existe? Vai que existia. É a raposa polar, gente. É a raposa neves ou é a raposa polar? Esse aqui é o urso da macho urso. Esse é bem bonitinho. Gente, não parece o urso da macho urso? Parece bastante, Gabi. Parece muito. Parece. Essa aqui é uma baleinha. Olha que bonitinha. Bonitinha. Eu vou mostrar a baleinha pra vocês. Tá focando? Olha essa aqui bonitinha. Que linda. Oxe, o urso caiu. Tudo bem. Isso aqui é... Será que é um goepardo, um leopardo, uma onça, um tigre? Não sei, mas é bem bonito, né? Eu acho que é uma leoa. Acho que leoa não. Não sei. Não sei. Não, uma leoa não é assim tão escura. É. Gente, comentem aí nos comentários que animal é esse daqui. Comentem aí, porque a gente não sabe que animal é esse. Tchau. Tchau. No meu canal, a diversão é tão legal, não tem igual. Bora nessa se divertir, não dá pra não sorrir. Tchau.